Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Buffs e Neffs da atualização 1.23. Para deixar claro alguns termos utilizados nesse vídeo, Buffs são as mudanças positivas, Neffs mudanças negativas. Vamos começar falando dos Buffs. Adagio. Nosso querido arcanjo caído teve a taxa de cura de saúde aumentada, de 8% para 10%. Kestrel. A arqueira número 1 de Halcyon Fold sofreu algumas alterações. O tempo de espera dos ataques de Kestrel caiu de 1.5 para 0.8. O Glimmer Shot teve o dano espalhado reduzido no início do jogo e aumentado no final. Os ataques básicos não irão reduzir o tempo de recarga da segunda habilidade. No lugar, acertar o dano primário do Glimmer Shot irá reduzir o tempo de recarga em 2 segundos. Hey. Nosso querido velhinho teve o reforço de saúde máxima aumentada, de 15% para 20%. Alpha. Sua armadura e escudo foi aumentado e sua primeira habilidade teve o dano base aumentado. Agora ela está um pouco mais forte com o build de arma e ficou com mais resistência no início do jogo. Black. Para um melhor entendimento do que está acontecendo com esse herói, quero deixar claro que o Black não utiliza energia, e sim foco. Esse foco tem limite de 100 e recupera 7.5 por segundo. Agora vamos à mudança. A recarga do foco subiu de 7.5 para 10 por segundo. Sua segunda habilidade teve a taxa de arma aumentada, de 80% para 100%. O custo de foco para sua terceira habilidade foi reduzido de 50 para 40. Agora iremos falar dos nerfs dessa atualização. Samuel. Entre os novos heróis, Samuel sem dúvida é um dos mais temidos, por conta do seu enorme dano quando combina sua primeira e segunda habilidade. Ele teve a taxa de dano cristal e taxa de dano reforçado do cristal reduzidos. Taka. Foi corrigido um erro em que a imunidade do Kaeten e do Taka duraria menos do que o tempo total dele no ar, que é de 0.6 segundos. Sua segunda habilidade teve sua cura reduzida, custo de energia aumentado e duração reduzida. Lance. Sua primeira habilidade teve dano reduzido. Forkres. Sua primeira habilidade agora irá provocar dano de arma básico e teve dano reduzido. Sol. Esse é um nerf que não irá afetar o confronto contra heróis. A terceira habilidade do Sol deixou de provocar dano de execução ao cristal Venn. Sky. Apenas sua primeira habilidade sofreu mudanças. A taxa de cristal bônus quando travado no alvo caiu de 15% para 10%. Fim. Sua primeira habilidade teve o dano reduzido. Esses foram os buffs e nerfs da atualização 1.23. O que achou? Comente abaixo. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, antes de fechar o vídeo, clique no joinha. Isso é muito importante para mim, pois me incentiva a produzir mais vídeos. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações e o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp e Facebook. Até a próxima e nos vemos em House of Fold. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho